Eu vou falar um pouquinho sobre práticas DevOps num ambiente mais embarcado. Caso exatamente com o assunto que o Bruno falou, que eu estava até conversando com ele, que a gente vem de indústria, a gente não produz software, a gente produz... ele produz cerveja, no meu caso a gente produz calçado. Então, vou tentar passar um pouquinho do que a gente está passando lá, do momento que a gente está passando, da BEM em geral, porque a gente ainda está nesse processo, muita coisa tem que ser feita, e caso alguém esteja passando para algo parecido, depois a gente pode trocar uma ideia, inclusive. Basicamente eu sou desenvolvedor na Grandene, para quem não conhece, a gente é o fabricante da Melissa e companhia aí. Eu venho lá de Sobral, no Ceará, então a nossa unidade produtora atualmente está em Sobral, e a gente tem uma fábrica de software lá, que tem pouco tempo, mas que está crescendo bastante. E aí, pouco mais de um ano, um ano e meio, que eu comecei a me envolver mais com a questão do DevOps, teve o DevOps Day Fortaleza, que aí deu um gás bacana, a gente conseguiu levar a equipe. E aí a gente está tentando fazer esse trabalho lá. Eu trabalho também, desenvolver alguns projetos relacionados à governança da internet, com a ISO, com o CGI, o NIC e algumas outras organizações, voltadas a essa questão de privacidade e proteção de dados. E eu sou um projeto de engenheiro da computação, porque eu estou lutando para sair da faculdade ainda, que é o mais difícil. Então, eu não me trouxe a engenheira ainda, então a gente está na luta ainda. Basicamente eu deixei meus nicknames lá, Telegram, Twitter, e depois a gente vai trocar uma ideia. Basicamente, por que é tão complicado a gente pegar alguma prática DevOps e aplicar em um ambiente embarcado? E aí eu tenho, para essa pergunta, eu tenho uma resposta bem bacana. É porque a gente desenvolve coisas, a gente não desenvolve API, não desenvolve site, a gente está desenvolvendo coisas diretamente para um produto nosso. E aqui são alguns produtos que a gente trabalha. A gente tem a Cognex para visão computacional, a gente tem essa impressora, que a gente usa para imprimir o desenho da calçada, a gente tem CLP, a gente tem Raspberry agora. Então, é um ambiente muito variado. Então, hoje eu posso chegar para resolver e estar usando Raspberry, mas na semana seguinte a gente vai chegar e vai ter um CLP novo da Sims, por exemplo, que eu nunca vi, ou que o software é privado e legado feito em Delphi, que eu vou ter que dar manutenção e escrever uma biblioteca para ele. Então, como é que você chega para a gestão? Como você fala, nossa, a vida é vossa ali, é uma coisa incrível, vai mudar para a empresa. E aí ele fala, tá, aplica nesse projeto daqui, hein, Delphi? E aí, escreve teste para ele, sei lá. Então, é um ambiente muito complicado. A gente tem muitos desafios e é uma área que tem muito a crescer. Então, eu queria mostrar um pouquinho o que a gente está fazendo e quais são os maiores desafios que a gente está tendo atualmente. Eu listei alguns desafios que a gente tem na equipe. A equipe que desenvolve para sistemas industriais é uma equipe pequena, a gente tem quatro pessoas apenas. Isso, de certa forma, facilita para a gente tentar aplicar alguma melhoria nesse ponto. Então, basicamente, a gente desenvolve alguns sistemas com tarefas bem específicas mesmo. Nossos padrões e protocolos, eles são, na maioria das vezes, proprietários e não interoperável. O que acontece? A gente está trabalhando com um protocolo hoje de uma empresa X que lançou uma biblioteca que só roda naquele modelo. Então, vem um modelo novo de equipamento e a gente já tem que rodar outra biblioteca. E aí isso quebra totalmente o que a gente está fazendo. Vai ter que ter todo um novo processo de aprendizado em cima daquela biblioteca ou, às vezes, a gente tem que desenvolver a nossa própria versão lá. plataforma legada, como eu falei, hoje a gente está trabalhando, a gente, nosso stack é com o CXA, mas aí, na outra semana a gente está trabalhando com C++, pega o sistema em Delphi e aí varia muito. Então, você tem que estar, às vezes você olha o sistema e fala, não, cara, eu vou para casa, não vai dar para fazer isso. Mas aí você precisa fazer isso, você não pode matar um sistema que tem 12, 15 anos. Então, a gente não tem esse poder de fazer isso. Então, ou faz ou faz. E outro problema que eu peguei bastante quando eu cheguei, entrou exatamente no caso que a Amanda estava falando, que para muita gente é, nossa, eu nem sabia que isso existia ainda, a questão de não existir esse controle de versão. Quando eu peguei código lá, usava basicamente o Bitbucked como um Dropbox. Só jogava lá o código e vai ficar lá. Do jeito que eu fiz, cada desenvolvedor fez do seu jeito e a gente sofreu muito com isso. porque cada desenvolvedor queria trabalhar do seu jeito e desenvolver do seu jeito e simplesmente armazenava o código. A gente não existia um controle de versão ou algo que garantisse algum tipo de... que trouxesse algum tipo de garantia para a gente. E o outro problema maior é a questão de cultura mesmo, que é o que eu estava comentando bastante com alguns palestrantes. O maior problema dentro disso, ele tem sido a cultura. Ele não é ferramenta. Ferramenta a gente tem bastante, mas a questão de mudar o mindset da equipe é o que tem sido realmente mais complicado. Porque cada um quer trabalhar do seu jeito, tem problemas de comunicação. Então, tem só uma pessoa que desenvolve em certa linguagem e ela não quer repassar aquele conhecimento, acaba sendo o que a gente chamou o famoso bombeiro lá, precisou apagar o incêndio, tem que sair com fulano. Se o fulano morreu, morreu o sistema também. Então, a gente tinha muito problema com isso. Nossos ambientes, a gente não consegue montar um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de produção, por conta de que a gente faz muito teste de rádio. A gente está testando diretamente com rádio. Então, um exemplo que a gente dá, a gente está construindo, programando para um braço mecânico que controla uma esteira, que recebe um tipo X de produto. Na nossa sala, no nosso PC, a gente não consegue montar esse ambiente. Então, acontece muito problema de que você simplesmente tem que ter fé. Você faz esse sistema, e aí leva ele para a produção, e o que vai acontecer lá, esse é divertido. E outro problema é a dívida técnica. Então, a gente tem muito sistema legado, e esses sistemas legados, aconteceu muito aqui lá, depois a gente conserta isso, depois isso vai ser resolvido, mas o cliente está lá e a gente tem que entregar. Então, essa dívida técnica, a maior, ela é cobrada. E quando ela vem, ela vem realmente pesada para cima da equipe. Então, basicamente, o que acontece é isso. É um resumo do que a gente faz, desenvolvendo para aplicações que não dá para testar. Você tem que trabalhar com elas diretamente em produção. Então, deu um bug, você está lá com seu notebook no chão de fábrica, realmente testando e botando para rodar, porque tem um cliente ali do seu lado, que ele quer aquele produto. Ele vai impactar diretamente no trabalho de outras pessoas que não têm nenhuma relação com o que você fez ou deixou de fazer. Então, a partir disso, a gente tentou pensar em, ó, tem um infinito já, já dá para ver. A gente tentou aplicar algumas práticas, a gente, claro que aconteceu bastante de, não é o caso de eu pegar uma ou não de biopsis e eu desmiuçá-lo e todas as práticas elas casavam certinho com o nosso ambiente. a gente não. Então, a gente tentou pegar algumas coisas que casassem com o nosso ambiente, que aos poucos a gente pudesse levar para a gestão, para a supervisão, é que dava para aplicar melhorias e que não era exatamente como a gente estava fazendo. Tem um case no manual de biopsis, no capítulo 11, versículo 0 mesmo. Se você ir dar uma olhada, tem um case da HP com a questão do firmware. Alguém já leu esse case da HP? É bem bacana, porque eles contam como que eles desenvolviam os firmwares das impressoras. E aí, o desenvolvedor mandava o código lá para o repositório e demorava 8 semanas para ele saber se a mudança dele subiu e está certa. Rodava 15 horas de teste. E aí, eles tiveram um grande problema com isso por dívida técnica também. E aí, eles aplicaram algumas técnicas no repositório e acabou dando mais problema do que já tinha. E aí, eles tiveram que passar por toda uma mudança. Casou exatamente com o nosso cenário, porque o maior problema deles é ter ambiente para testar. Eles tinham 24 modelos de firmware de impressora e eles tinham que testar uma a uma. Não tinham como eles simularem esse ambiente. Então, o caso deles, eles desenvolveram simuladores, que é algo parecido com o que a gente está tentando trabalhar lá. E eu listei alguns pontos que a gente está tentando. Tem a Jumper, que ela trabalha com sistemas embarcados, aplicando prática da EBO para sistemas embarcados. Tem uns artigos bem bacana, que eu vou até colocar nas referências. E eles escreveram alguns artigos com alguns pontos, alguns testes que eles fizeram voltados para sistemas embarcados. E aí, tem até um pipelinezinho, que a gente fez uma adaptação, que a Jumper escreveu e testou, que era basicamente esse caso. A gente subiu o código, montava o nosso servidor. Nesse caso, a gente não está montando um ambiente, a gente está subindo uma simulação de ambiente. Ah, eu estou trabalhando com um CLP da Sims, modelo 3200, que tem uma especificação no seu banco lá, no banco interno. E aí, a gente tem que desenvolver especificamente para aquele modelo. Então, a gente tem que vir um simulador para aquele modelo. E aí, tem a questão dos testes sistemas, tem a questão do deploy. E nesse tempo inteiro, a gente tem a questão do nosso debug, da nossa análise. Porque o que a gente percebeu é que a maior parte do tempo, a gente estava perdendo com testes manuais, nossos testes de produção. Às vezes, até demorava pouco para desenvolver a aplicação, mas a questão do teste manual era 80% do tempo, era a gente fazendo teste manual e corrigindo o problema na produção. Imagina você trabalhando, desenvolvendo uma aplicação que controla uma esteira, que está levando o produto e aí dá problema na aplicação na hora e a esteira continua andando e o produto continua chegando. E aí, é literalmente testar em produção. Então, a gente tinha muito problema com isso, a questão dos testes em produção, que é algo que a gente ainda está trabalhando bastante nisso. E a primeira coisa que aconteceu foi a questão do controle de inversão. A gente tem vários fornecedores externos também e a gente recebia alguns códigos como se fosse um Google Drive ou Dropbox da vida. está lá o código do jeito que ele colocou. Então, não tem nenhum, não vou usar provérbio francês lá, mas não tinha nada que pudesse ajudar a gente quando a gente fosse desenvolver algo em cima daquela biblioteca ou daquele sistema. Então, o primeiro ponto que a gente tocou foi tentar setar boas práticas para a gente, para a própria equipe e a partir de um controle de inversão. A nossa infra também, como eu já comentei com alguns aqui, a gente tem uma barreira física porque a nossa administração fica em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E a unidade que a gente trabalha é lá no Ceará e em Sobral. Então, a gente tem uma barreira física muito grande com a infraestrutura. E isso pesava bastante. Então, nos últimos meses a gente tem começado a conversar, tem começado a tentar aproximar literalmente as equipes e tentar fazer algo bacana, começando pela questão de um controle de inversão. A gente tem feito alguns treinamentos, algo parecido com o Meetup interno, para tentar capacitar toda a equipe, para ela começar a adquirir boas práticas em repositório, que é algo que é relativamente simples, mas que impacta bastante na questão do desenvolvimento. Outra questão foi a automatização. Todo o nosso processo de treinamento era manual e boa parte dele ainda é manual porque deve ser manual. Mas tem algumas coisas que você olha assim e você pensa, eu estou usando uma pessoa que podia estar fazendo alguma coisa para fazer isso. Então, a gente começou a fazer uma análise de como que a gente estava trabalhando, o que a gente está fazendo, por exemplo, subir uma imagem, uma máquina virtual para simular alguma coisa, e esse processo era 100% manual. E aí você imagina que tem milhões de formas de fazer isso, mas a gente estava usando uma pessoa que podia estar desenvolvendo, fazendo algum outro teste, alguma tarefa, nesse processo manual. e a gente começou a aplicar algumas práticas. A gente tenta usar tudo que não está ligado diretamente ao equipamento, a gente tentou automatizar. Algumas coisas realmente não tem como a gente automatizar, e outras sim, a criação dos ambientes. A gente está começando agora, a gente está subindo a... todas as VMs, a gente subiu o manual, a gente está subindo curveiras, e subindo alguns ambientes com Docker mesmo. Algumas coisas que rodavam, por exemplo, com .NET Core, que a gente subia em ambiente Linux, e a gente já está automatizando, subindo alguns contêineres para ambiente teste. Parte dos testes que a gente está usando, a gente usa o Jenkins nesse caso. Inclusive, ele tem algo bem engraçado, que quando eu cheguei, tem um pouco mais de um ano, e a gente tinha Jenkins lá, mas tentaram usar duas semanas, não conseguiram alargar. E aí, estou servidor lá no limpo, parado, sozinho, triste. E aí, foi algo que eu perguntei, e alguém falou, ah, o Jenkins, cara, não presta. E aí, eu fiquei... E aí, tinha algumas ferramentas que reentram o caso de que se você tem... Você pode ter ferramenta, mas você não tem um mindset, você não entende, você não tem expertise naquele assunto, acaba... A ferramenta pegou uma forma muito ruim. Então, acaba que ficou largado, e agora que a gente está tentando voltar mais com essa questão. E gerência de configuração lá, a gente está usando o Ansible, por exemplo. A gente tem usado muito o Raspberry Pi, e algumas coisas eram... Algumas coisas não, 100% era feito manual também. Na questão do Raspberry Pi, a gente sobe alguns ambientes. E a gente, o Ansible está dando uma ajuda nesse caso pra gente. É... Monitoramento. O que que acontece? O monitoramento é o famoso, o cliente ligou. Então, a gente fez bastante... Tem melhor bote que esse? Exatamente, é o que a gente estava comentando. Pra que monitoramento melhor que o cliente, né? O cliente ligou lá e falou, é, deu problema. Então, acontecia muito de alguma coisa parar no domingo à noite. Domingo à noite. Então... Você está lá assistindo fantástico, cara, hein? E aí, aconteceu muito isso. E o nosso caso, ele é um pouquinho mais sério, porque alguns processos são automatizados. Ele flui diretamente... A gente fala que tempo é dinheiro, mas no nosso caso, ele flui diretamente nas vendas da empresa. Então, se você automatiza uma esteira que vai direto pra um caminhão que vai sair com produto no domingo, se a esteira parou, o caminhão não sai e perde dinheiro. Então, é... E se alguém te ligar no domingo e você disser que não vai, você não vai nunca mais. Porque... Então... Então, essa questão do monitoramento é algo que a gente está trabalhando bastante. A gente tem feito alguns testes, algumas ferramentas. Hoje, a gente já tem uma equipe mais voltada pra inovação. Já saiu um pouquinho mais de desenvolvimento. A gente está trabalhando com algumas ferramentas de monitoramento pra tentar substituir o cliente por alguma ferramenta, realmente, que forneça suporte ao monitoramento. E, no fim, a ideia é a gente ter uma melhoria contínua. É algo que... Que a gente esteja fazendo aquela questão do pós-mortem. A gente não ter... Realmente, acontecem muitos problemas que já aconteceu com alguém, mas que nunca foi documentado. Que nunca alguém chegou e falou... Ó, já tive esse problema. A gente podia realmente ter essa conversa. Então, a gente está trabalhando bastante nesse caso de... Trazer melhoria contínua pra tentar estar reciclando a nossa equipe o máximo possível. E aqui, já finalizando... Lições aprendidas. É o que eu sempre falei. Que mudar a cultura é mais difícil que mudar a tecnologia. Então, o nosso maior perrengue lá é mudar a cultura, realmente. É a gente falar o idioma do negócio, da supervisão, a gente sentar com eles. Eu posso achar que Docker é a coisa mais linda do mundo. Eu lacrimejar enquanto falo de Docker. Mas, pra ele, aquilo não converte em melhoria no produto. Pra ele, não mudou nada. Então, o nosso maior problema ainda é esse. Tem esse processo de mudança. Como a gente é indústria, a gente... É como o Bruno estava falando. Esses resultados, eles vão aparecer há 3, 4, 5 anos. Então, é um processo contínuo. Que pode realmente ser lento. Então, em alguns ambientes, a gente está desenvolvendo ferramentas pra gente montar, pra gente simular os equipamentos ao invés de simular a produção. É algo que a gente tem trabalhado bastante. E algumas práticas de monitoramento, que hoje... É o que eu falei, que a gente está em processo ainda. Basicamente, era isso. Mas, o meu ponto é só que... A gente tem muito a melhorar. Mas, essa questão de prática da e-bolps é algo que... Porque funcionou numa empresa unicórnio lá, não necessariamente vai funcionar na nossa. Mas, também, não quer dizer que não possa ser aplicada. A gente não possa extrair alguma coisa e adaptar pro nosso cenário. Principalmente no cenário da indústria, que tem muito, muito a aprender. Para a presidente do Bruno, de novo, a gente precisa muito de pessoas que estão desenvolvendo software aqui. A gente precisa levar essa expertise pra indústria. Porque é um ambiente que... A gente pode estar a anos luz à frente. É um ambiente que tem coisas que a gente considera... Que a gente ri e acha que não acontece, mas que acontece bastante. Então, a gente precisa realmente dessa expertise dentro do cenário da indústria. Porque é algo que vai ser necessário, que vai crescer, que vai continuar crescendo e vai precisar de gente boa assim. Então, se alguém realmente falar, você adora o desafio, vai pra indústria. Você vai realmente... Você não sabe o que é desenvolver com um notebook em cima da esteira, balançando ali. Se não fosse SSD, já era. Então, a gente tem casos realmente de trabalhar na produção. Então, se você fala que gosta de desafio, trabalha na indústria. Porque, literalmente, você vai trabalhar em chão de fábrica. Então, é algo que realmente tá melhorado. O que a gente tinha pra trazer era basicamente isso. Eu espero que outro Dev Go Day a gente já venha com um case completão. Com algo bem bacana. E até que sirva pra outra pessoa, pra outra indústria que esteja trabalhando com isso. Eu deixei as referências lá da gente pra quem estiver trabalhando com isso. Eu vou postar os slides no LinkedIn ou em todos os outros locais lá. E é isso. Valeu, pessoal. Eu tive um grande problema quando eu trabalhava em uma empresa de consultoria, que era uma coisa meio que mercado, assim, de como não há padronização entre os produtos embarcados. Como é que você resolve esse meio de campo pra você conectar em equipamentos diferentes, saca? Tipo, porque você tem o Raspberry, você tem o Raspberry e por aí vai. Você chegar a pensar em algum modelo padrão pra você conectar nos aplicativos ou nos dispositivos? Ou isso não é? Não, isso é muito complicado. Hoje a gente tem fornecedores, a gente tem homologados equipamentos X que a gente trabalha. Então, e as bibliotecas elas são proprietárias que o fornecedor manda pra gente no momento que... Então, a gente não conseguiu ainda algo que... Até porque eu não sei se é possível fazer isso. Mas, alguns equipamentos a gente consegue criar algo intermediário. A gente desenvolve algo em casa mesmo, interno. Mas os outros, que é proprietário, a gente tem tentado conversar com o fornecedor pra ver se tem alguma outra forma de fazer isso. Mas, no geral, é muito complicado. Porque as bibliotecas raramente mandam código fonte e quando mandam é algo assustador. Então, a gente tem que tentar trabalhar nisso, mas é algo que depende mais do nosso fornecedor. Mas a gente resolve meio que a gente tem os equipamentos homologados, então a gente sabe que só vai trabalhar com aquela quantidade X que a gente trabalha em cima daquilo. Parabéns pela palestra. Minha pergunta é mais da questão dos ERPs da empresa também. Assim, você tá atuando nessa... Tipo assim, atuando com a questão dos ERPs. Porque eu trabalhei também em indústria, seu fato e tal. E realmente era uma dificuldade, porque o RH usava alguma coisa. Aí a logística de armazenagem era um, o de transporte era outro, nem se comunicava. Então, é... É... Eu trabalho especificamente na equipe industrial. A gente trabalha mais que em falar com equipamentos. Então, a gente tem outras equipes mais focadas em ERP. Mas ERP é um negócio muito assim, cara. Hoje a gente tá passando por uma migração, tá trocando de ERP e prometeram que a gente vai ter uma comunicação melhor. Mas isso aí eu vou deixar pra outras vezes, porque eu ainda preciso ter um pouco de sanidade até sair desse passo pro próximo. Então, a gente tá tentando favorizar essa parte industrial. Hoje a gente já conversa com as outras equipes, pra tentar levar pra eles, ao menos, essa parte cultural, de como é que funciona. Tentar instigar neles que dá pra gente melhorar. Mas, inicialmente, a gente tá tentando modificar essa parte de embarcados. Tentar deixar ela melhor até pra quando entra uma pessoa, ela não sofrer igual a gente só. Então, essa parte de ERP, a gente tem bastante. ERP trabalha com um, controladoria trabalha com outro. Então, é muito complicado. Quando a gente desenvolve alguns sistemas que se comunicam, são muitas integrações. Mas nesse passo, a gente tá tentando deixar essa equipe mesmo no mesmo nível, pra gente aí poder partir e atacar outros sistemas dentro da empresa. Queria agradecer só por você mostrar o símbolo do infinito. Já dá pra ver se eles são muito amizados. A minha dúvida ficou em relação a parte de troubleshooting, que você comentou, por exemplo, do braço mecânico. Eu já acompanhei startup de alguns colegas. Eles tinham um processo em agro. Então, eles tinham, ah, no meio do mato não tinha Wi-Fi, não tinha 3G, não tinha nada. Como que ia mandar o batch de informações? Então, eles tinham um processo que ele coletava vários logs de algum sistema de monitoramento. E iam ser, às vezes, do fornecedor que você tem em si. Tipo, o braço mecânico desenvolve um log que você consegue, tipo, a cada minuto, a cada segundo, ter um contávula pra pelo menos você fazer o troubleshooting. Puta, o braço parou. Ah, a qualquer instante que ele parou. E tem, sei lá, futuramente até um serviço que captura esses logs. Respiber consegue conectar nos embarcados e pegar essas informações, converter pro web e ter aqueles dashboards bonitos, né? Tanta telemetria. Todo mundo adora, né? Todo mundo ama, cara. Então, a gente tem meio que uns agentes que a gente desenvolve, porque normalmente é uma aplicação que conversa com ele. Então, a gente tá comunicando com ele em tempos em tempos. Mas algo que monitore nativo ou que venha com o fornecedor, a gente não tem. Realmente a gente comunica e a gente fica monitorando ele, mandando algum sinal pra ele de tempos em tempos. Isso varia muito do equipamento pra equipamento. Por exemplo, o CLP, a gente tem uma DB lá no banco dele, que ele manda um dado pra gente se aconteceu algum problema com ele. Então, algo que depende do equipamento pra equipamento. Mas nesse caso a gente comunica com ele, então a gente consegue ter de tempos em tempos alguns dados. E é como eu falei, cada empresa, cada fornecedor, ele tenta amarrar ao máximo o produto dele. Então isso pra gente é muito complicado. Porque a gente não consegue desenvolver uma solução que atenda a todos. Mas depende muito do equipamento, eu acho que é a melhor coisa que a gente já teve nesse mundo. Porque a gente consegue ter uma facilidade. Mas outros equipamentos, o CLP já tem tratamento, a própria SIM já tem algumas formas de tratar isso. Mas nesse caso aí é comunicação mesmo. A gente manda um sinal, pega algum dado e vamos que vamos.